Tem coração pra cantar suas músicas de família. É verdade, é coração. Eu tenho amores demais, mas quando passo e sorri, pareço tão sozinha, que eu chego até a pensar que ela possa querer meu carinho. Sei que as histórias me contam, não me passam de intrigas, de quem não aceita seu jeito de ser e viver a vida. Quando ela some, me desespero, grito seu nome, faço canções, mas não tenho poder de mudar seu destino e nem quero. Dizem que ela tem um caso permitido, dizem que ela tem amores demais. Mas quando passo e sorri, pareço tão sozinha, que eu chego até a pensar que ela possa querer meu carinho. Sei que as histórias me contam, não me passam de intrigas, de quem não aceita seu jeito de ser e viver a vida. Quando ela some, me desespero, grito seu nome, faço canções, mas não tenho poder de mudar seu destino e nem quero. Obrigado.